A montadora alemã Audi anunciou hoje investimentos de 500 milhões de reais na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, o programa Inovar Alto, que incentiva montadoras estrangeiras a se instalarem no país, está dando resultado. Após reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Audi anunciou investimentos de 500 milhões de reais em São José dos Pinhais, no Paraná. A empresa vai fabricar dois modelos de primeira linha, que custam hoje entre 90 e 120 mil reais. O ministro Fernando Pimentel disse que esta é a nona fábrica automotiva no segmento luxo no país, após o anúncio do regime Inovar Alto, que dá incentivos para que montadoras estrangeiras se instalem no país, gerando empregos. O importante é que o Inovar Alto conseguiu o seu objetivo, que era internalizar a produção de veículos em todos os segmentos no Brasil. Se não tivéssemos criado o regime, hoje nós íamos estar provavelmente com a metade do nosso mercado ocupado por carros importados. O que não faz nenhum sentido num país que tem indústria automobilística instalada, antiga e sólida, e que tem um mercado desse tamanho, o quarto mercado do mundo de automóveis. O ministro Fernando Pimentel também informou a expectativa do governo em relação ao crescimento do PIB, o produto interno bruto do país. Eu trabalho com a perspectiva de que nós vamos continuar num ritmo de crescimento adequado, e vamos chegar ao final do ano com a taxa de crescimento do PIB, mas ele vai ser mais elevado do que o ano passado. Vai ser maior. Mais do que o dobro.